E já estamos tendo alguns probleminhas aqui ó Eita nossa Enquanto isso tá alguém descendo na tirolesa lá no fundo Ó que beleza E o parque está sendo atacado novamente pelos Concavenators E os novos dinossauros da nossa DLC Estou aqui com uma parte 2 justamente para estabelecer o caos que será nesse vídeo Eu aumentei aqui o nosso parque levemente Coloquei algumas adições a mais como esse aviário aí como vocês estão vendo E também temos mais algumas outras partes aqui para deixar muito mais irado Saca só os Concas já estão atacando geral E claro que eu vou soltar toda a galera novamente aqui Lembrando que estamos com a DLC nova que foi lançada dos Carnívoros Agora há pouco tempo eu também já trouxe a DLC completinha para vocês Eu também estou soltando aqui as criaturas do aviário Justamente para elas interagirem com por exemplo a tirolesa aqui Não sei se eles vão atacar essa galerinha que está descendo E também de repente sei lá pegar algum Concavenator De repente o Quetzal pode pegar sei lá né Vai saber Vamos ficar observando aqui Daqui a pouquinho eles irão quebrar para tentar escapar Enquanto isso já está saindo a galera aqui ó Eu estou me sentindo aquele cara lá do Jogos Mortais Ih rapaz eu acho que os Quetzals vão sair aqui ó Estão perto do vidro Vamos ver Estão girando ali em volta Até agora nada mas daqui a pouco eles escapam Temos aqui um Gigantoraptor correndo para lá e para cá Está passando aqui alguns Uta Raptores Gigantoraptor versus Uta Raptor e tomou ali É foi eliminado Ah eu queria que o Uta Raptor tivesse sei lá né Atacado o Gigantoraptor ou até de repente o Tarbossauro O Tarbossauro que eu descobri depois que ele faz parte na verdade Isso aqui é o Tiranossauro né Mas o Tarbossauro que faz parte do acampamento Jurássico Eu particularmente não curti tanto o design do Tarbo Eu prefiro que Eita nossa batalha no Uta Raptor aqui ó Maneiro velho Os Uta Raptors já estão atacando um ao outro E desistiram agora provavelmente em uma disputa territorial E agora o Tarbossauro provavelmente vai se afastar e tentar atacar alguém Vamos ver Tiranossauro Rex Nossa eliminou ali o Konka Temos um Rex justamente para lutar contra estes dinossauros da grande porte Embora ele tenha atacado ali Ih rapaz Nossa eu perdi aqui mas o Uta Raptor atacou um dos seguranças Infelizmente não deu para ver Mas enfim eu coloquei o Tiranossauro Rex para atacar o Tarbo E também o Gigantoraptor Temos uma disputa de Gigantoraptor versus Gigantoraptor Ó Deu ali um tapão Basicamente um pisão Mais uma vez o Gigantoraptor deu um pisão nele Vamos ver Vai atacar Toma Caraca briga de galinha aqui velho Vamos ver 100% ainda Já temos um voador que escapou aqui pelo que eu estou vendo Agora os Uta Raptors estão cercando Tem alguém que faleceu aqui ó É um outro Uta Raptor Ele está gritando ali não sei se é para o Gigantoraptor ou para o Uta Raptor Beleza Olha só O voador pegou Caraca o voador Está atacando ali Levou embora Derrubou Caraca o que que é isso velho Presenciamos um ataque aéreo Ó dando rasante ali Nossa achei que ia atacar o Uta Raptor Sério Eles estão tentando aqui ó Dando rasante Tentando pegar O Uta Raptor começou a correr Aqui do outro lado está geral correndo E o Gigantoraptor passeando de boaça Nada está acontecendo Está visualizando aqui o matagal Está se coçando até agora E olha o aglomerado lá no canto Cheio de voador tentando escapar Sendo que tem um monte de buraco ali neles Olha isso aí Tarbossauro versus Gigantoraptor E é aquele que estava de boa Ó deu ali a patada Beleza 89 Tomou aqui a mordida 19 Será que vai finalizar? Nossa deu mais uma patada Está passando um monte de Tarbossauro correndo Nossa os Tarbossauro estão devorando a galera ali do outro lado Tá aí aqui colocou para correr O massa é o rugido do Tarbo Eu curti bastante Embora o modelo como eu já falei Eu não curti tanto Olha ele aqui novamente Pegou ali a galera Levou para cima Levou um e desceu e já era Olha essa imagem O Tarraptor veio correndo O cara nem viu no meio do mato Estilo filme E saltou Pausei bem na hora Vamos ver Saltou na frente Ih já era meu amigo Pegou Tu vê que ele dá uma encarada Bem legal Tem um Tarbo correndo atrás da galera Ah não Tirou no Sororrex Está correndo aqui O pessoal está desesperado Ih estão levando aqui para os Uta Raptores Olha o Tim ali já visualizou Vai ter o ataque Ou será que não Tá o Tarbo está para lá Imagina o terror aqui Eu vou perguntar para vocês Aonde vocês se esconderiam Aqui nesse parque Não estou dizendo em um parque maior Ou que tenha mais itens Eu estou dizendo nesse parque Tem o teleférico aqui Tem o hotel Tem a entrada Não pode sair do parque É só por aqui mesmo Tem o aviário até Sei lá Vai que alguém queira se esconder lá dentro Ou aqui no centro da incubação Comente aí Aonde você esconderia Ou entraria mais para o mato aqui Sei lá Está chegando aqui o Uta Raptor O outro desceu ali Está cansado O Tim correu para cá Será que está indo em direção a alguém Nossa Faleceu aqui o Uta Raptor O Giganto Raptor eliminou O geral veio junto aqui comer O Uta Raptor versus Uta Raptor Estão se encarando aqui Mais uma vez teremos um confronto Olha só Se estudando Para ver onde é que vão atacar Estão com fome Eu acho É com fome Floresta ausente 99 Ih, rapaz Estão se encarando e desistiram Não vai ter luto Foi só para Tentar se intimidar E mostrar quem é que manda Apenas no olhar Ih, está indo galera Está indo Está procurando Olha aqui Saltou Nossa Deu um troncadão no carro Só vai pegar a mulher Saltou na frente Ela caiu Ah, legal que ela bateu No Uta Raptor Vocês viram isso? Uma animação diferente Ele salta na frente Ela dá um trompada ali No Uta Raptor E aí ele elimina Ele dá uma encaradinha E elimina depois Muito interessante E pelo que eu estou vendo O pessoal aqui Não está interagindo Com os voadores Essa galerinha aqui Descendo Foi para lá agora Ah, infelizmente Seria legal, né? Imagina O voador está passando aqui E pega alguém no ar Ia ser muito louco Os Tarbossauros Estão aqui ainda E aqui os Quetzals Nem quiseram sair Inclusive um Quetzal faleceu E aqui nós temos Uma batalha de Tarbossauro Versus Giganto Raptor O Tarbossauro Que tem skin Do Acampamento Jurássico Eu não sabia No outro vídeo Mas depois O pessoal comentou ali Eu parei de assistir Se eu não me engano Na terceira temporada No início E aí eu não assisti mais Mas soube que tem um Tarbo lá E é exatamente Esse skin aqui Bem interessante Embora como eu já falei Novamente Eu não curti muito o modelo Mas vocês podem comentar aí O que vocês mais curtiram Também podem comentar Eita nossa Tiranaossauro Deu um ataque sinistro aqui O pessoal voou Também podem comentar Novamente Onde vocês se esconderiam Aqui Caso tivesse Um ataque sinistro De Tiranaossauro Rex Tarbossauro Giganto Raptors Uta Raptors E entre outras criaturas E não se esqueça De comentar Então a gente Viu algumas animações Novas Bem interessantes Inclusive a dos voadores Eu não lembrava De ter visto Achei legal E do Uta Raptor A gente viu também Agora Já não tinha visto Na anterior Vimos uma disputa Também do Uta Raptor Versus Uta Raptor E altas batalhas Que aconteceram aqui Muito legais Espero que vocês tenham gostado Então não se esqueça De deixar o seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos E claro Caso você tenha gostado Não se esqueça De deixar o seu likezão E aqui finalizamos Com uma batalha De Concavnator Versus Uta Raptor Vamos ver isso aqui De primeira Olha só Tacou ali 52% E 100% Eu acho que o Concavnator Vai cair 82% E 9% Já era Botou para correr Se foi O Uta Raptor Vencedor E olha o tamanho Do Uta Raptor Comparado a gente É do nosso tamanho Basicamente Então é isso aí Valeu Até mais E tchau Fuuuui E tchau 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 E aí